Então gente, tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês, eu já postei ele a segunda vez que eu posto, né? Mas é só para vocês, porque agora eu tenho mais inscritos e eu quero dar esse alarme a todo mundo, então na descrição vai ter o link desse vídeo antigo que eu fiz.